Bom galinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então galinha, deixa muito like aí embaixo e se inscreve no canal porque é muito importante mesmo Ó, 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 olhem bem pro meu Rinnegan, galinha Olhem bem pro meu Rinnegan Agora, ele que está mexendo a sua mão do mouse E está clicando no like Porque se você não deixar o like, você vai ficar com a paralisia do Rinnegan pra sempre E também já deixa o like se você caiu nesse game justo Se inscreve no canal e também ativa o sininho porque é muito importante, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que está bastante legal E comentem aí embaixo o que vocês acharam, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Ai, por que que eu não encontro nada? Nada relacionado a isso, esses olhos Será que foi alguma coisa criada agora? Eu tenho que tomar cuidado, né? Será que tem ninguém em casa? Porque ninguém pode saber isso por enquanto Ai, meu Deus do céu Por que que tinha alguns clones meus com esses olhos? Por que? Porque alguma coisa estava acontecendo Eu não posso deixar ninguém saber Ai, tá Tá, já que eu não consigo achar nada nos livros Será que se eu colocar algum desses olhos em mim Meio que tentar usar o poder deles, eu consigo? Ei, Boruto, pode ir pra lá Eu vou pesquisar mais pra frente daqui a pouco Ai, tá bom, tio Sasuke Ai, meu Deus do céu Oi, Saruto Oi, 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 oi O que é assim? O Bastinho, como? Tem um livro aqui que você não queria me mostrar É, 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 é um livro É, é, é um É escola, deixa eu ver, deixa eu ver o livro É, é um livro da escola, é, não Deixa eu ver como é que é Eu quero saber Não, você não precisa ir mais anotações, não Vai, que dá, eu vou te ajudar, vai Não precisa Vai logo, mostra logo pra mim Ai, não precisa, vovô Qual é o problema? Ai, você vai ficar mexendo no saco até Eu vou te mostrar, né? É, vai, mostra logo, deixa eu ver É, 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 é É a matéria da sala, tá bom? Por que que tem olhos diferentes Que você tá pesquisando Que você tá marcando com o canetão amarelo? Não é nada não, vovô O que que é isso, Saruto? Não é nada Já sabia Você, quando você tá meio desconfiado assim Quando você tá meio Ah, não sei o que lá É alguma coisa que você tá escondendo, né? Ai, meu Deus Tá, bom Ontem, mas ele quando eu tava indo pra escola Olha, vovô Eu encontrei Alguns Sei lá Não sei se era clone Sei lá Alguns clones de mim, vovô De mim mesmo Clones seus, então É, e eles eram bastante fortes, sabe? E um deles conseguiu meio que parar o tempo E outro deles conseguiu meio que anular Todas as ativações do meu sharingan, sabe? Mas que olhos são esses? Eu nunca ouvi falar Bom Eu consegui derrotar eles Porque eles foram bem burros Porque Quando eles usavam um olho O outro olho não lava O efeito do outro, sabe? Aí Tá Meio que veio isso daqui, vovô Isso Como são essas? Bom, eu vou ler pra você, tá bom? Hã? Tá, esse livro aqui não é nada não Tá Aqui Ai, meu Deus Cadê o outro? Aqui Beleza Beleza Esse Meio rosa, vovô É meio que a evolução do Byakugan Do Hinegan E do Sharigan juntos Em um olho só E ele é capaz De anular o poder dos três olhos O quê? É Ah, não, me diz uma coisa O quê? Eram clones seus Era clones meus, sim Esse olho azul, vovô Ele tá fazendo mais, então? Esse olho azul Como assim ele tá fazendo mais? Quem? Ah, é como eu posso te explicar Não era pra te contar isso O quê? Bom Vai ter que ficar Você não pode contar pra ninguém Nem pra Mitsubaro Nem pra Madarama Ninguém Entendeu? Então o que aconteceu? Nem pro seu pai Finge que essa informação Só fica na sua cabeça Ai, tá Como se eu fosse tão foqueiro assim Ah, tá Ok Presta atenção O Kawaki Tá fazendo clone seu Usando seu DNA O meu DNA? O de seu pai Como ele tá conseguindo fazer isso? Ele conseguiu Ele conseguiu Graças àquela vez Que ele tomou o corpo Do seu pai, lembra? Então quer dizer Que ele conseguiu fazer eu Só que uma outra versão É Ele tem os mesmos poderes Que o seu Mas as lembranças Não é totalmente igual Por causa que ele só pegou De uma certa época Entendinho Deixa eu ver esses olhos Eu vou de novo Tá, ó Mais uma coisa, Saruto O quê? Será que esses olhos aí Que eu nunca vi Têm a ver com esses Sarutos novos Já que eu lembro Que você Consegue criar olhos Não consegue? Então, exatamente Eu queria chegar Eu acho que ele conseguiu criar Esse olho vermelho aqui Vovô Ele anula Qualquer tipo de coisa Do Sharingan Então fica com vocês Isso daqui Pelo amor de Deus Eu não quero que isso De parede de mim, não Não, eu tenho que estudar Esses olhos Esse olho rosa Vovô, meio roxo Você tem noção Que ele é a junção Do Biakugan Com Rinnegan Com Sharingan Então Cuidado aqui Deixa que eu vou Não, esse olho aqui é meu Como assim, é teu? Eu vou usar ele Que usar ele, o quê? Vem cá Eu vou colocar ele em mim Me dá isso aqui logo Eu vou usar ele Isso aí pode ser Uma bomba e relógio Do outro Saruto Não é, vovô Cuidado aqui Cuidado aqui é logo Eu vou usar ele Eu quero usar o poder Saruto Vamos Paz de teimosia Ah, e você vai usar ele Pra você, então Não vou usar pra mim Eu vou estudar ele Mas eu quero usar ele Vai Tá bom Toma Sem reclamar E o outro Ah, tá Esse daqui é o capaz De parar o tempo Eu vou aí Meio que Volta Será o uso Pra parar o tempo Eu não vou usar ele Não tá em mim o olho Ainda bem Tá, mas você vai Ali atrás Mas você vai me Prometer uma coisa Você vai me Devolver eles Depois Depois eu devolvo Mas com uma condição Que condição? Até que a gente tenha certeza Que são seguros Você não vai usar em nada Entendeu? Sério isso, vovô? Sério Isso é sério E seríssimo Tá Tudo bem Então se pesquisa Ah, e uma coisa, vovô Saiu hoje Você comprou as coisas Nessa sala Pra minha faculdade ninja? Eu comprei Ela tá chegando Tá no caminhão Ah, porque eu já tenho a lista Da primeira sala Sabia? E? É, eu já sei Quem são os primeiros Eles já se inscreveram Na escola ninja Já se inscreveram Na sua escola? Eu não acredito nisso Que alguém se inscreveu Ah Por que você não acredita? Ah, é Nada não Olha aqui, ó Vira essa página Aqui, ó Olha aqui, ó Tá o Kiba O quê? Tá o Shino O quê? É, eles se inscreveram Aqui, ó Sasuke Uchiha Tá escrito aí Olha aí Eu não me inscrevi Nessa coisa Mas olha aí Alguém pagou A sua mensalidade Então tá escrito aí Mas eu não vou Em nenhum lugar desse Por que não? Você tá escrito Você vai ter que ir Mas eu não me inscrevi Em nenhum lugar Por que eu tenho que ir Nesse lugar? Porque se inscrever Eu tenho que ir Seu nome tá lá Ah, então se eu se inscrever Pra fazer Pra, pra, pra Pra você fazer aula de balé Você vai? Ah, bom Não Mas na minha faculdade ninja Se você pagar A mensalidade Você é obrigado aí Ah, se não é preso Não Acontece algumas coisas Piores O que piores? Ah, só não vai Pra você ver então Saruto Tava pensando vovô Muita gente Tá querendo se inscrever Sabia? É, eu acho que Eu acabei de Por que tu não abre Um blog online Onde as pessoas Podem se inscrever por lá? Hein? Ai, mas não é muito Tecnológico isso? Você tá Não tá querendo Fazer coisas Tecnológicas? Ai, mais ou menos Vou mais ou menos Por que? Já tá com o pé atrás Sobre isso? Não Não, não Não tô com o pé atrás Só Prefiro fazer na moda antiga mesmo Prefiro fazer na moda antiga? Então eu vou Vou fazer o seguinte Eu vou fazer um favor pra você Hum Você vai me dar um cartaz Eu vou colocar lá no meio da vila Tudo bem? Um cartaz? É Ai, tá bom Vou Tá Tá Se você quiser Eu também posso fazer uma placa também Não, não, não Só faz o cartaz mesmo E pronto Agora vai dar os olhos Porque eu quero colocar esse olho em mim logo Vai, vai, vai logo Vai logo Eu quero usar o poder nesse olho Imagina como Pensei que você tinha mudado já nesse castigo Você falou que ia mudar Ah Mas eu mudei Não dou nada Mudei sim Aham Ai, meu Deus do céu Lá ele indo com meus olhos Então quer dizer que tem O Kawaki fez alguns sarutos novos Então isso explica tudo Ai, meu Deus do céu Se aquele clone fizer alguma coisa de errado Eu vou ser o culpado Ai, eu mesmo vou ter que derrotar esse cara Um Um Obrigado.